Meu nome é Bárbara Borges, eu faço tratamento com o Jimmy há mais ou menos dois anos. Uma amiga foi um anjo na minha vida e me apresentou o Jimmy, que me deu muitos conselhos e me fez ser uma pessoa mais determinada para buscar a cura. Meu sangue estava completamente intoxicado, principalmente pela proteína animal, que foi identificado que o meu organismo não processava esse tipo de proteína. Quando eu deixei de comer carne vermelha e mudei totalmente minha alimentação e com a ajuda também dos suplementos, hoje eu tive a cura. Meu sangue está limpo e consequentemente sou uma pessoa mais feliz. Obrigada, Jimmy, por todo o apoio e por me fazer uma pessoa mais saudável.